E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A minha última partida na Copa Camisa 12, essa ação que a Dijon tá fazendo, que tá sensacional, tá muito maneira, eu coloquei aqui as minhas duas primeiras partidas na fase de grupo, a minha vitória contra o Pikachu, o meu empate com a Mirelle e derrota nos pênaltis, e agora a minha derrota pra Argentina do Leandro Zombie. E por que eu tô botando isso tudo? Pra você poder ver como é diferente o gameplay, como você tem que se comportar de maneira diferente em cada partida do Camisa 12, que é que nem um futebol, você tem que fazer uma leitura do adversário, entender como o outro time joga, pra jogar de forma que você vai combater aquilo ali. Eu achei isso muito irado, então o gameplay vai ficar aqui pra ficar registrado, pra todo mundo poder assistir, e poder, quando for jogar o seu Camisa 12, já tá maandro, já tá ligado em como funciona. Mas antes disso, vamos a um recado rápido. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo, e participar de um grupo exclusivo no WhatsApp, e de sorteio mensais, de desconto em jogos, e bolsa da turnos, que é irada. Então você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro, no centro do Rio, com um visual alucinante, mas que também é uma loja online, você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. A turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal, camisa temática, porta-dado de couro, que você abre, guarda dentro da caixinha do jogo, não precisa nem ficar ali com aquele trambulho de um lado pro outro, pesado, você destaca a pontinha, guardou, e joga seus dados com tranquilidade. E a Gorila 3D, que tá sempre inovando com produtos maneiríssimos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Lembrando, se você é novo por aqui, já dá aquele joinha e se inscreve no canal pra fortalecer. E compartilha naquele teu grupo do WhatsApp pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, bota a máscara, tá quase acabando. Jamais. A gente tem que pegar as cartas de pênalti. Com o Zombie, exatamente, cada um pega uma carta de pênalti, e depois o Zombie pega a bola, avança um, dois ou três, pega uma pecinha pra ele, descarta uma pecinha, expressa a vitória, e aí vocês vão se alternando. A carta de pênalti já deu? Não, pega aqui, porque se a gente der vai pra todo mundo. Beleza, então? Começou. Começou, apito o árbitro. Tá só uma animação ali, hein? É que tu não tá na live do Aftermath, que tá com o áudio de fundo da torcida gritando. Cara, valeu. Vixe, eu tenho medo. Pessoa soltando fogos. No olho do amiguinho. Isso aí, então já, primeiro pontinho aqui pra Argentina. Sou eu, né? Sou eu. Parei aqui. Vou botar a bandeira na mão aqui, então ela é diferente, dois pontos pros um. e eu boto uma bandeira pra mim. Isso, né? Você colocou no segundo errado, você pega... Fabrício, e... Eu pego duas, né? Pega duas. Isso. Pode ir? Pode jogar. Manda ver. Vou pegar a bandeira aqui, ó. Pra botar no fundo é shift ou out? Shift. Shift. Beleza. Mais um pontinho pro... pro zone. E segue o jogo. Aqui, mão. Bandeirão. Bandeirão tem que ser consecutivo, né? Você pode colocar ele separado, mas aí você vai pontuar como se fosse um novo bandeirão, né? E se eventualmente você juntar os dois, aí conta o tamanho total dele. Tá, mas aí não vale a pena, né? É, sai meio que elas por elas, né? Então vou botar aqui na chuteira. São dois bandeirões. Tô no botelho errado, dois pontos pro zone. Tô no símbolo errado, dois pontos pro... E três pontos pro Fabrício. Além disso, pega duas, tá? Tá com uma. Bandeirão? Bandeirão. Jogo aberto. Vou vir aqui pra chuteira, pegar o outro bandeirão. Tá investindo no bandeirão aí, hein? Tá aparecendo no momento, né? Aí, já é o gol da Argentina, já. Um, dois, três. É. E agora ativa o poder da semana de dois. Então tem um, dois, três, quatro, três, sete. É isso, cara? Exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos pra Argentina. A Argentina dá uma disparada aí, hein? É essa, a mão aí que foi a mão de Deus mesmo. Pode ser. Nada a ver. Nada a ver. Aqui de novo, a mãozinha. Bota a bandeira aqui. Finalmente, eles estão trocando carícias em campo. O bandeirão vale cinco, meu amigo. Um, dois, três, quatro, cinco, um a um. Batou, hein? Bagunça aí é porque a Karen tava jantando e a gata tomou a comida pra atacar. E eles não viu nada não. Diego, essa peça de D tá grudada aqui, cara. Tá, tá travada. Tá bom? Peraí, deixa eu... Deixa eu voltar aqui, entra de novo. Bom, mas o jogo pode seguir. É, só que eles não tão vendo porque eles tão vendo da minha terra. Peraí. Acho que agora foi. Pô, mano, é pra entender não, mano. É só pra ouvir, tu precisa cantar mesmo. Quer entender? Major, é, ma... Major... Coronel Mostarda, no YouTube. Vai lá. E aí, zumbi, que eu não tô assistindo ainda. Ela tá carregando aqui. Ah, tá, desculpa. Peraí. Não dá pra ver. Por que que tá de volta aí? Música? Já marcou o ponto? E a música? É. Tá abriu de colocar. Ainda não, tem que marcar ali. É um ponto, né? Isso. A música é um ponto. Isso. E a peça pra mim continua travada, Diego. Você consegue mexer ela agora? Consegue. Agora foi. Só, pronto, já te travou. Então, Fabrício. Vamos lá. E aí, quem vencer, passou, quem perdeu, volta pra casa. Não tem três jogos não pra... Dois jogos não, no outro tem dois jogos pra fechar. E aí, quem vai fazer um ponto corrido aí, aí vai ficar... É, não, assim é mais legal. Ô, com 24 times vai durar uma eternidade, vai ficar bonito. Tem roupinha caindo toda hora aí. Jogo de ir de volta. É, então. Fazer um brasileirão. Eu vou vir aqui, vou botar um mosaico aqui. Opa. Tapou uma luvinha. Tapei uma luvinha. E era o primeiro mosaico, uma carta. Uma coisa que é legal de observar, Rodrigo, é como eles aprenderam a usar os seus poderes. Ficaram especialistas dos seus próprios poderes. É muito legal. É verdade. Aí, aqui eu ganho... São dois pontos. Segunda música, são dois pontos. Tá no lugar certo. Nada acontece. Nada acontece feijoada. Suiu, né? Eu venho aqui. Boto a cantoria aqui. Primeira música. Dá um pontinho. Vai lá. Vou ter que colocar na mão. Vou dar dois pontos pra ele. Dois pontos. Vai ou não? Mas eu daria um ponto só, mesmo. Daria um ponto só. Fazendo assim. É, você deixa de perder um ponto só. É, isso aí. Então, você fez quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Segundo gol, mais quatro, porque tem quatro luvas em campo. Um, dois, três, quatro. É. A Argentina abrindo uma vantagem considerável. Vamos ver. O que me preocupa é a quantidade... Ele vai conseguir virar essa partida. Não, me preocupa a quantidade de cartas de mosaico que o Fabrício está entuchando na mão. Pois é. O sapato enorme dele aí está só papando as cartas de mosaico. Já são três. E vai ter mais até o final. O Pedroque mandou no chat aqui. Comprei na pré-venda e estou na pilha. Tem previsão de entrega? Final do mês, começo do próximo mês. Vale a pena, galera. Está muito de pena. Boa, Pedroque. Valeu. Vou pegar esse mosaico aqui. E vou pôr aqui na mão. Isso está me preocupando, cara. Eu vou... É, é o lugar errado. Dois pontos para o Zondo. Agora, como é que resolve? Eu pego primeiro uma, depois pego duas, como é que resolve? É o efeito da peça primeiro, né? Não é? Não, eu entendi. Você compra uma direto da peça? Primeiro o efeito da peça. E aí depois você compra duas e escolhe uma. Tá. Aí agora eu vou... Deixa eu flipar aqui para pegar duas para a mão e escolher uma. Vai. Tá com cara de 7x7, hein? Essa partida aqui. Que nem aquele amistoso que... Expressa vitória contra Portugal. Vamos ver. Rapaz, 7x7. Teve um 7x7. O único... Foi o único que eu já presenciei. E está gravado ao vivo no Aftermath. Quem quiser ver... Como é que uma partida de camisa 12 pode terminar 7x7. Mais um. Mais uma queima de fogos. Mais um ponto. É, um pontinho. Um. E o mais importante... Tirou aquela bandeira ali do... Batei a 7x7. Aquela bandeira. Exatamente. Já tem gola. Não, não. Não, não. Não, está sem gola por enquanto. O que é isso? Eu vou pegar essa ola aqui. Não consegue, né, Júlio? Não consegue. Ah, eu vou dar. Pega. Pega essa ola. É mais forte que ele. São 3 pontos da primeira ola. Botou no lugar certo? Botou no lugar certo. Colocou. Tudo. Nem me deu pra botar ponto. Ô, Jefferson. Dá pra conseguir... Dá pra... Dá pra fazer 0x0, viu? Só que tem que se esforçar muito pra fazer 0x0. Os 3. É, 0x0 é um desafio. Vou dar 2 pontos pro Fabrício. Beleza, 2 pontos pro Fabrício. E você faz 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou no terceiro gol, vai fazer mais 2 pontos aqui da Argentina. Eita, mas é muito ponto. É. 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 A gente ainda tem a vantagem dos fogos ali. Eita, feia coisa. Tá feia coisa pros pregados nessa partida. Fabrício. Mas... Time da virada é time da virada, né? Não, meu irmão, o Fabrício deve estar o quê? Com 5 cartas. Não me engano. Porra. Por enquanto, 5 cartas. Porra. Depende do atilheiro que tá aqui embaixo. Sim, cá. Puxar direitinho. Tem. Pegar aqui. Botar o ola aqui. A cantoria vai pro descarte. Tá no lugar errado. 2 pontos pro zombie. Peraí. 2 pontos pro zombie. Ele fez... Ele faz mais 2 pontos que ele fez gol. Tá. Segunda ola... Segunda ola é 4, né? Então, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, você pega 2 cartas no zó. O Jefferson continua acreditando que apostar em mosaico é a vitória certa. Mas desde que você não deixe o adversário escapar muito. Então, não é a vitória certa. Agora o zombie, inclusive, vai ter que apostar no mosaico, né? Vai ser obrigado. Vai ser obrigado. Vou dar 2 pontos pro Fabrício. E se ganhar... É por causa desse mosaico aí. Agora... Eu pego 2 cartas, não é isso? É... Então, o primeiro mosaico é uma carta só. Não, uma carta só. É. Só a do topo. É aí. Cara, eu resolvi errado a segunda mosaica, meu. Eu peguei uma carta só. Pega duas, não é isso? Ah, não. Segunda mosaica é uma carta só. A terceira que é... É a partir da terceira. Isso. Eu acredito no 7x7. A 7x7 é muita coisa. Você chega em 7x7. Eu acho. Ele tem um mosaico só. Tem um mosaico só. A gente tem mais uma jogada e um fogos, né? E fogos a mais. É, tem 4 pontos a mais, né? Vem aqui e bota um mosaico aqui. Opa. Ficou no mesmo lugar. Aí agora eu pego duas e fico com uma, é isso? Certo. Isso. 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 E é o sexto mosaico do Fabrício, hein? Está postando pesado nos mosaicos aí. Não vai dar muita distância. Não vai dar muita distância. Então, pega mais uma caixa de mosaico e a Argentina parou. E foi no lugar certo? Isso foi, né? Foi. 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 3... E são os minutos finais. Cálculos matemáticos. Então eu fiz muita mágica. Eu vou pôr aqui nisso por aqui. Eu venho aqui. Boto isso aqui aqui. Então eu estou mais fácil. Par. E dois pontos pro Fabrício Tá botando diferente Dois pontos pro Zumbi já botou lá Agora eu subo Isso, e você pega duas cartas Pega mais duas, escolhe uma Pra subir aqui Você tem que pegar duas cartas, você mesmo escolheu uma E entramos nos acréscimos Já podemos computar aqui os pontos de fogos Então mais um, dois, três, quatro pontos pro Zumbi Que chega no sexto gol Um ponto, cara Oito mosaicos Cada uma vai ter que render Mais de três pontos em média Não é fácil não O Zumbi mostra primeiro Vamos já garantir esse set aí Depois ver se o Fabrício chega Pra ficar na emoção Vamos lá então, posso baixar primeiro Um ponto para cada peça de mosaico Um por mosaico Então ganho dois pontos Então ó Sétimo gol, sete a dois Mostra a próxima aí Três pontos pra cada conjunto de três peças adjacentes do mesmo tipo No caso eu vou ganhar só mais três Tem essa aqui Conta da minha arquibancada Conta da minha arquibancada que eu tô falando Não, não, não Conta só as peças dele Agora é chorar pra ver o Fabrício chegar perto pra passar Tá, vai a primeira aqui Vamos ver Um ponto pra cada peça de cantoria do oponente no meu descarte Total de um ponto É, você marca um ponto pra cada peça de mosaico da cor do oponente no descarte Três Três pontos Você marca um ponto pra cada peça de mosaico da cor do seu oponente no descarte Um, dois, três também Ó Tá fazendo uma média boa de pontos aí Mas vai ter que ser melhor ainda Você marca um ponto pra cada peça de fogo da cor do oponente no descarte Três Mais três pontos Você marca um ponto pra cada peça de cantoria na sua arquibancada Tenho duas peças Mais dois Faltam três mosaicos Você marca um ponto pra cada peça de olho em sua arquibancada Duas Dois pontos Vai dar um Você marca um ponto pra cada peça de mosaico em sua arquibancada Tem três Sete a quatro Três Sete a quatro Você marca um ponto pra cada peça de olho em sua arquibancada Duas É isso aí Foi o quanto? Sete a quatro Sete a quatro Sete a quatro Esse poder da mão é muito roubado Então, amigos É o poder da mão É muito roubado É muito roubado É muito roubado É muito roubado Ainda mais eu que vou dar dois pontos se eu colocar no errado Eu tô dando seis pontos pra ele Oito pontos pra ele Cada vez Essa Essa não pode dar Você não pode ficar colocando no lugar errado Mas a única maneira que eu tenho de acelerar Acabar com a mão dele é fazer o zumbi Eu tenho a mão de Deus Tem mesmo Essa é a mão de Deus mesmo Os anos nasceram na mercedita em mim mano Caralho Deixa eu arrumar ele aqui Pra próxima então É, então Primeiro semifinalista é a Argentina A Argentina